A primeira impressão, uma explosão de cores. Mas é só chegar mais perto que começamos a perceber os detalhes. Aqui, folhas dão um toque único ao quadro. Nesse outro, ao olharmos de perto, notamos várias flores. Mas é só darmos alguns passos para trás que vemos que essas flores, pequenos detalhes, viram uma árvore frondosa. A responsável por essas obras é a artista plástica Anne Olivier. Ela já pinta há 30 anos, mas tem seis meses que decidiu expor os quadros. Nas 32 telas expostas, técnicas como o batique e o uso de elementos naturais compõem as imagens. Boto a natureza em todas as telas, assim, de uma forma ou de outra. Ou com cera de abelha, que funciona mais ou menos como um pincel, fazendo o formato das telas. Ou então com elementos naturais, que eu uso muito. Eu uso cúrcuma, hibisco, folha de goiabeira, folha de manga, galhos. E deixo isso, assim, meses e meses, curtindo uma lona para que dê um tom e depois pinto. A técnica do batique é milenar e utiliza cera de abelha, que ao penetrar na tela em branco, faz linhas parecidas com veias. E é só andarmos mais um pouco pela exposição, que vemos que por cima dessas veias, algo tão natural, prédios e casas começam a ganhar forma. Aqui, a natureza se une ao urbano. E os visitantes da exposição realmente ficaram impressionados com as obras. Uma exposição com obras maravilhosas. Estou gostando muito mesmo. É um abstrato, é o natural, é o selvagem. Estou gostando. É o contato mesmo entre a cidade, a natureza e a arte. É bem... acentua a sensibilidade. As técnicas são diferenciadas. Eu vi ali até um material que ela usa diferente. Eu achei muito criativo, achei lindo. Eu realmente estou muito apaixonada pela coleção. Esta é a primeira de oito exposições que vão ocorrer no Espaço Cultural do STJ em 2018. A cada ano, é lançado um edital, disponibilizado em nível nacional e internacional. Todos os artistas interessados em expor no STJ podem se inscrever. As propostas passam por uma rigorosa seleção e precisam tratar de temas ligados à cidadania. Há estudos em nosso país que nos revelam que a transformação necessariamente há de passar pela arte e pela cultura. São elas que revelam nossos traços, nossos sentimentos, nossa maneira única de agir, única de sentir e única de fazer. Então, não deixe de conferir a exposição Natureza na Arte, da artista plástica Ana Olivier. A mostra vai estar aberta à visitação até o dia 4 de abril, das 9 da manhã, às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, no Espaço Cultural, no segundo andar do Edifício dos Plenários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho